Quanto tempo leva pra uma pessoa começar a tocar cavaquinho? Essa é a pergunta que talvez mais apareça e que provavelmente os professores que você perguntou respondem Depende do seu esforço, da sua dedicação, de quantas horas você tem por dia pra se dedicar, da sua vontade, da sua força de vontade Você precisa estudar oito horas por dia e não falar com ninguém, não comer água, não fazer nada, só estudar na sua vida Beleza, concordo com tudo isso, mas eu vou ser um pouquinho mais arrojado, vou colocar um pouquinho mais o meu na reta E vou dizer que se você não toca nada, nunca pegou no cavaco na vida, não sabe nem o que é uma palheta Você leva mais ou menos aí vinte e oito dias pra tocar o basicão E também não precisa dessas oito horas todas não, tá? Separa aí de vinte minutos a uma hora por dia, dependendo de quanto tempo você leva pra assimilar o conteúdo Saber segurar a palheta, tirar uma música bem simples, uma levada bem fácil Você não vai sair tocando, né? Igual Valdir Azevedo Que se alguém falar isso pra você, pode sair correndo que é furada Mas assim, o basicão, né? Deixa eu mostrar um exemplo aqui de alguns alunos Que passaram por esse processo aí de vinte e oito dias saindo do zero E eles vão tocar mais ou menos assim Não é nada extraordinário, não é uma parada que Ai meu Deus, eu vou tocar e Valdir Azevedo vai repensar se ele acabar aqui nisso Não, é tocar uma música simples, tocar cinco musiquinhas ali e tal Beleza? Então esse é o tempo que o iniciante leva pra sair do zero e começar a tocar a música simples Vinte e oito dias e seguir um passo a passo ali direitinho Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais Aí sim, dependendo aí do grau de aprendizado de cada um Eu ensino isso no meu método chamado Revolução Cavaquinista Tem um botão aqui pra você saber um pouco mais como é que funciona Tem uma apresentação aqui pra você entender como é que funciona a minha Revolução Cavaquinista Pera aí, não pare de assistir o vídeo não que eu tenho mais coisa pra falar pra você Pra quem já toca, tá? E precisa destravar o dedo Ter um pouquinho mais de agilidade Tem um passo a passo aí pra você destravar seu dedo Desenvolver uma velocidade em vinte e um dias Ah, eu vou virar o cara mais rápido do mundo em vinte e um dias no cavaco Claro que não, né? Isso é impossível Mas você vai sentir o seu dedo mais solto Vai estar tocando mais rápido com certeza Beleza? Se você quer entender um pouco mais sobre essa metodologia Você vai clicar nesse botão aqui Eu preparei uma apresentação pra você entender um pouco mais sobre a Revolução Cavaquinista